E aí, Batolé? Sem futuro, sem futuro. Muitos momentos sem futuro não tá perrendo o caba. Quando tá comendo. Não, não, nem. Música Currazinha rendeu limpada Tiremos o estrondo Botemos lá Na palma Limpemos o curral Essa é a quenga Que em dia de parei Estava dando leite a bezerra Bezerra mamou até 15 dias atrás Será que pode um negócio desse? Foi apartado de 29 de janeiro Hoje É 21 Olha Em fevereiro Faz mais de 25 dias E essa rapariga não? Vale Saquinha e garrão